Gaúcha, Gaúcha, Giana Melo, pode entrar, Giana! Nossa! Uau! Ah, eu quero aprender a dançar chique, tá? Tudo bem, meu amor? Como vai, Giana? Tá bem, querida. Tudo bom? Bem-vinda, Giana. Seja bem-vinda. Giana Melo, que legal. Como fez bem a pandemia pra muita gente, né, meu? Assim, a gente teve momentos tristes, né? E, infelizmente, houve muitas vidas que a gente perdeu, enfim. Mas tudo na vida tem o seu lado bom. A gente conseguiu ficar mais em casa com a família. A gente conseguiu desenvolver algumas coisas que a gente, se fosse o dia-a-dia, nem sei se a gente desenvolveria. E eu queria falar um pouquinho de uma atividade que você começou. Como foi o comecinho lá? Você falou, vou postar pra minhas amigas. Ou, conta pra gente o comecinho. Então, eu acredito muito que a gente sempre tem que usar todas as situações pra gente aprender, né? Sim. Então, eu não acredito que existam boas situações e más situações. Eu acredito que existam situações. A gente encara como a gente quiser, né? Bom, eu sempre quis trabalhar com música. Eu sempre fui artista desde pequena, assim. O meu avô, ele tinha um programa na rádio chamado Cardeal de Ouro lá no Sul. Olha, que bacana! Ele era cantor, né? Santa... Santa Maria. Santa Maria. E, bom, eu não cheguei a conhecer ele porque ele faleceu antes de eu nascer, né? Mas o meu pai, depois, ele também era músico. Então, a música sempre teve na minha vida. Com seis anos, eu acho que meus pais me colocaram pra dançar balé e diez, o que sempre colocam toda a menininha pra dançar, né? Eu fiz balé e diez. Olha aí. Ó! Fez mesmo? Você faz? Não, acho que não, né, meu? Suela, velho. Tô brincando hoje, não? Tá louco? Deixa aí, é fácil de fazer um biais. Não, rapaz, pô. Começou mais uma palhaçada pro meu lado. É minha... A minha mãe me pôs. Por isso que você dança bem. Peraí, é verdade? É mentira, senhor. Ah, não, não. É mentira isso aí. A gente vai ter que fazer uma pirueta. O Bebe já olha pra mim. Ele vai ter que fazer uma pirueta. Ele dança bem. Ele tem que fazer uma pirueta daqui a pouco. Quando ele falou, já veio na minha cabeça. Porque o Bartô dança bem pra caramba. Aí eu falei, puta, as chances de ser verdade são grandes. Não é, não. Olha pros meus olhos. Não, olha. É... Mas eu vi que sabe o nome. Bala, Diana, você vem aqui pra me zoar, cara. Não vamos lá trabalhar. Vem aqui pra te zoar, não. É, eu fiz, tá bom. Baleia. Boa, continua, Diana. Bom, então. Então, desde pequeno eu sempre estive na dança, né? E o meu pai, uma vez, ele tava no clube que a gente frequentava lá na minha cidade. Porque é muito pequeno. Então tinha um clube, né? Sim. Que era o bombado da cidade. E começou lá a patinação artística, a de quatro rodas. E ele falou, quero que a Diana faça. Eu tinha sete anos. Bom, com sete anos eu entrei na patinação artística. Eu fiquei onze anos. Nossa! Patina muito, então. Você que tá dizendo. Porra? Caramba! Onze anos, você não patinar? Eu que fiz seis meses patindo, pô. Por que parou? Já fez tudo, né? Já fez tudo! Eu vou falar, ele é tão fã de patins que ele não tira o patins mais do pé. Olha. Duvida? Tava demorando, Rodrigo. Por isso que tá assim. Olha aí. É. Tava demorando, Rodrigo. Eu tava esperando. Eu só troco essa base aqui. Diana agora ficou sem graça. Ele já adora fazer isso. Então, eu fiquei aqui, mas eu tentei manter. Ele adora, tranquila. Só troca pelas rodinhas. Só, exatamente. Rodinha não, eu uso aquela parte. Ah. Tu faz no gelo, então. Exato. No gelo. No gelo. Supimpa. Bárbaridade. 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 Que bárbaridade, tia. Bom, mas enfim. E na patinação foi onde eu me desenvolvi, tipo, total, assim, como bailarina e, tipo, artista, sabe? Porque na patinação é muito importante a performance. Sim. Muitas vezes na... Bom, na época que eu competi ainda, era 50% artístico e 50% técnica. Já tiveram competições... Eu lembro que eu ganhei uma competição brasileira. Porque eu fui muito melhor que as meninas no artístico. E a minha técnica não tava, tipo, 100%. Eu tinha errado algumas coisas que tiravam bastante ponto, sabe? Só que eu me, tipo, eu me jogava na performance. Eu fazia de tudo, assim, sabe? Aí, durante a patinação, eu comecei a fazer... Eu sempre fiz aula de canto, piano. Meu pai me colocou uma vez no violão. Desde sempre e quando? Desde sempre. Tipo, quando meu pai... Quando eu nasci, meu pai já me colocava pra cantar Baba Baby da Kelly King. Você tem, Jana? Caramba. 21. 21? Gente! Nossa, você tem problema em falar a sua idade? É um bebê. Não, mas é que... Olha aí. Ela falou com uma cara de triste. É um bebê. Não, mas é tão bom, cara. É. Porque você, com essa idade, você já fez tanta coisa. Isso é legal. Tem gente que tem 21 anos que... E daí, pra aqui, ó... É um pulo. Então, aproveita. É. Ele quis falar eu. Olha, tá vendo aí que tá o detalhe? Eu vim, eu te botei. Nada, é. Ele ia pular você e apontar eu. Aí, você tá vendo? Dá um dinheiro. Cara, mano. Mas não dá liberdade pra você. Tá vendo aí, ó? Começou esse inferno. Aqui são gerações exatamente nessa linha. É. Mudando a geração, assim, ó. Aí, eu tô pra morrer. Quando chega aqui... Quando chega aqui... Ó, você tá vendo? Não vale nada, né? O meu olho foi indo assim. Foi tipo um trailer, sabe? Aí, eu falei... Não vale pra tampar o ovo, né? E aí, Jan... Mas você fez quanto tempo de balé? Balé foi pouco tempo. Balé e jazz não foi muito tempo. É, balé disciplina o nome, né? Balé é difícil, cara. É, é muito difícil. É, é aquela parte que põe a perna no palco. Puta, filho, dói a virilha. Tá bom. A gente já sabe que você fez balé. E a gente vai te zoar outro dia por causa disso. Mas deixa a gente continuar a entrevista. Ele vai ter que fazer uma pirueta daqui a pouco, né? Isso. Ele vai ter que mostrar pra mim. Cumprir ele e ver, pelo menos. Eu faço um padrinho da peste, velho. Você já viu que não vai dar muito certo. Mas a gente... Vamos continuar. A gente improvisa. Improvisa. Ela é bonitinha. Ela quer ajudar. Ela quer ser delicada. Ela não quer magoar, né? Ela não quer falar. Se eu sei perna do caramba, você não vai conseguir fazer isso. Se eu aleijado. Ela não quer falar essas coisas. Ela fala. Não, você vai dar um jeitinho. A gente vai te ajudar. Bonitinha, bonitinha. Uma coisa que a gente faz na bananeira. Boa. Com a mão, pô. Tá vendo? Tá vendo? Resoluções. Isso aí, Jana. Isso aí, Jana. Mas então, aí eu fiz todos os tipos de dança de salão. Com bolero, bachata, zuki, soltinho. Caramba. E eu comecei a trabalhar na patinação quando eu era muito nova. Eu tinha 15 anos e eu começava, tipo, dar aula particular para os meninos, assim. Eu sei que não podia, mas... Agora eu já tenho 21. Isso. Chãopamundo. Já tentou patinar no gelo? É a mesma coisa? Já. Não, é diferente. É bem diferente. Mas é questão de costume também, sabe? Tipo, de tu levar as técnicas da patinação com a roda pra a lâmina, né? Enfim, aí, desde sempre, eu sempre quis trabalhar com a... Com, tipo, transmitir vídeos e transmitir fotos, sabe? Eu não falava que eu queria ser influenciadora ou que eu queria ser isso. Eu chegava na frente da casa da minha mãe e, tipo, tinha uma varanda e, tipo, na frente tinha grama, assim, sabe? Eu imaginava que cada grama era uma pessoa cantando minhas músicas. Cada grama. Só que daí... Aí era, tipo, eu cantando e pra fazer a plateia eu fazia, tipo... Na minha cabeça era uma gigantesca a plateia. Sensacional. Entendeu? Boa. E você falou que seu pai te colocou pra cantar Kelly Key já, logo cedinho. Sempre foi pop. Sempre foi uma parada pop. Sempre foi. Então, e era sempre, tipo... Você não acreditou. Era todos os dias. Como chama seu pai? Rodolfo. Ô, seu Rod... Tá se sindo? Oi? Tá se sindo? Não sei. Ô, seu Rodolfo. Poxa. Kelly Key. Ela ficou... Opa, a gente também sabe cantar, né? Não, isso é... Você imagina ser vizinho dela. Deus, que me perda. Olha, a gente vai tocar uma música agora. Vamos tocar dela já, produção? Eba! A gente já vai... Lança-me, já vamos tocar agora pra sair na Crawling. Sabe que é Crawling? Sim. Olha, tá? Essa é bem formadinha você, hein? É, eu com 21 não sabia não, viu? É isso aí. Vamos tocar, então, e decente Gianna Mello aqui no Chupim da Metropolitana. Vai lá. Muito bem. E a gente continua aqui no canal Chupim do YouTube. Meu, com 21 anos, você fez tudo isso na sua vidinha. Eu não me enxergo como muita coisa. Mas, mas, é... É? É bastante coisa. Eu enxergo que eu vivi só. Eu joguei bola e fiz inglês. Ah, mas você jogou muita. Eu já acho que é muito. Mas você jogou muita bola e você fala muito inglês. É, tipo isso. Então, viveu. A bola não falaria tanto assim. Não, não queira colocar a gente numa situação confortável. Nós somos uns merdas perto de você. É, Danielzinho, não. Eu, com 21, tava na Fundação Casa. É um presídio para a Melô. Ele tá leve hoje, né? Ele tá muito... Ele tá tranquilo. Ele tá tranquilo hoje, cara. Ele tá veganinho. Veganinho, tranquilo. Janinha, sua linda. Bom, aí, quando entrou a música na sua vida, você teve... Quando você tava lá, a graminha e tal. Mas quando você falou, meu, agora eu vou... Além de que ali, quem tá agora? Eu vou dar uma cantadinha. Eu quero um horizonte um pouco maior. Exatamente. Eu costumo pensar, na verdade, não dizer, porque a gente pensa mais o que a gente diz. Eu costumo pensar que a música nunca... Eu nunca cheguei na música e sim, a música veio comigo. Sabe? Porque a minha mãe, ela sempre foi muito ligada à música também. Por mais que ela não cante, né? Tipo, ela sempre fala, quem canta os mares espanta. Então, ela sempre foi muito ligada à música. Tipo, sempre cantou pra mim. E o meu pai sempre cresceu comigo na música. E se eu não tava cantando, eu tava interpretando uma música na patinação. Ou em qualquer estilo de dança que eu tivesse, né? Então, aí, quando eu decidi que eu conseguiria trabalhar com a internet. Que foi quando teve a pandemia, enfim. Foi quando eu comecei a postar vídeo no Musical.ly. Que era antes do TikTok. É, que daí depois o TikTok comprou o Musical.ly. Mas eu comecei a postar vídeo no Musical.ly e lá começou a dar certo. Eram vídeos cantando, meu primeiro vídeo lá no Musical. Chegou a ter contado no Vine? Não, mas eu assistia. Eu assistia. Naquela época, né? Aham. Da hora. Aí, passou um ano, eu terminei o colégio. E o que que aconteceu aí? Ah, tan-tan-tan-tan. Tan-tan-tan-tan. Eu gostava, vou pra faculdade. Essa parte foi muito louca, na real. Porque quando eu paro pra pensar no que eu fiz, eu fico tipo... Se eu fosse minha mãe, o que eu teria feito? Porque assim, eu saí do colégio e eu falei... Cara, ou eu entro numa faculdade tradicional, ou eu vou seguir meu sonho. Eu queria ou fazer psicologia, mas eu sempre pensava em ir pra artes cênicas, música. Sempre tentava ir pra esses caminhos, sabe? E eu queria muito fazer psicologia. Psicologia eu gosto muito, assim. Aí, o que aconteceu? Em junho de 2020, eu falei pra... A gente tava no início da pandemia. Começo da pandemia. No início da pandemia. Quase, três meses, né? Da pandemia. É, já tava com uns três meses. A pandemia já tava rolando. A gente tava... Era o início de junho, assim. Eu falei... Mãe, pai, 1º de julho eu tenho que estar em São Paulo. Morando. Do nada! Aí, eu vim. Sozinha? Sozinha. Caramba! Aí, eu me joguei aqui em São Paulo. Eu falei... Você tinha 19 anos. Quem é que vai vir por mim, né? 19 aninhos. Tinha 19 anos. Caramba, corajosa, hein? Não conhecia ninguém em São Paulo. Não conhecia ninguém. Aí, eu cheguei aqui deslumbrada. Tipo, ai, minha vida mudou agora. Subiu escada rolante. Tinha escada rolante de Santa Maria. É, comer batata com bacon, né? Então, aí, eu cheguei aqui em São Paulo. E deu tudo certo. Obrigado. Esse só foi de Ana Mela, gente. Obrigada, meu velho. Caramba! Você é filha única? Você tem irmãos mais velhos? Eu tenho 13 irmãos. Mais velhos? 13? 13. 13. Ah! Eu tenho... Na verdade, eu tenho um mais velho, dois mais novos e sem nascer. Ela tem 4 meses agora. Sim. São 4. Nossa! Tudo da mesma mãe e mesmo pai? Só do mesmo pai. Do mesmo pai. Mesma mãe é eu e meu irmão mais velho. Você e seu irmão mais velho. Ah! Então, isso também acho que... Deu uma certa segurança, uma maturidade em você também, né? Pela separação de você conseguir ter uma... Ah, eu vou arriscar uma... É, e eu fiz terapia desde sempre, assim. Eu entrei na terapia com 10 anos e parei agora. Olha... Tipo, meses atrás, sabe? E não parei por parar. Parei só, tipo, um tempinho, sabe? Porque eu vi que eu conseguia, tipo, me virar sozinha. E realmente foi ali que, tipo, eu comecei a amadurecer mais ainda, que foi mais louco pra mim. Porque, tipo, sem a terapia, eu vi que eu teria que me virar. Então, todas as vezes que eu precisaria procurar por a minha terapeuta, eu procurava por mim mesma. E, tipo, dentro da minha cabeça, tá ligado? Tá ligado? Tô bonitinha! Tá ligado! Tá ligado, velho! Daqui a pouco você vai estar falando assim, mano! Daqui a pouco você tá mandando pra fora, velho! Eu não sei como é que ela se sente, velho. Eu também vim do interiorzão pra São Paulo e tinha que botar uns... Tá ligado, mano? Nossa! Pra o pessoal entender. Eu chegava aqui e falava um monte de palavras e as pessoas não entendiam o que eu falava. Ficavam me olhando. É, porque é um dialeto diferente, né? As pessoas não estão acostumadas. E conciliar tudo isso que você fez... Ah, 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 o que que eu te ensinei? Ah, meu, eu queria só... Responde daqui a pouco. O que que eu te ensinei? Quando faltar menos de um minuto, não se pode fazer mais perguntinha. O que que eu te ensinei, bebezão? Mas posso fazer um negócio? Você não responde depois. Ô, bebezão, você fica quietinho. Eu vou voltar. Desculpa, viu, Gené? Aqui tem regras que ele não entende as regras. E quando tá faltando ali, ó, 21 segundos no TP, ele faz pergunta e volta na rádio. E atrapalha tudo. Vou fazer na rádio. É. Voltamos aqui. Já já a gente tá voltando aqui com o Chupinho. Quero convidar você pra curtir o nosso vídeo de hoje. Hoje, Giana Mello aqui com a gente. Voltamos também na Metropolitana 98.5. Giana Mello hoje aqui com a gente, Belzinho. Giana Mello é esse estouro. Bonitinha, delicadinha, educadíssima. Muito. Entendeu? Fala tá ligado. Tá aqui com esse... Fala tá ligado. Já tá inteirada no vocabulário paulista. É, só tá ligado. Até agora, Rô, só tá ligado. Tá aqui tentando, não sei, fugir das armadilhas desse monstro aqui. Mas eu falei alguma coisa errada? Exato. Fiquei enchendo o saco da menina. Menina que bonitinha e tal. Você, por favor, se cuida, tá bom? Ô, eu quero mandar um recado pro seu pai. Para que fica quieto. Manda. Né, pai? Se não vai... Gente, agora eu vou falar de uma coisa que muita gente já experimentou e sabe que funciona. Eu tô falando de fricô, gente. Delícia! Odorizador sanitário, top demais. Você que faz o seu cocô, às vezes fica constrangido, tem que fazer o cocô em outro lugar. Você vai carregar o seu fricôzinho, vai chegar na água do vaso sanitário antes de fazer o seu cocô. Cinco borrifadinhas na água do vaso, senta, faz o seu cocô que você merece. Sem peso na consciência. Você pode, sem peso na consciência. Terminou? Puxa a descarga. Gente, vai parecer que você fez uma limpeza no banheiro ao invés de ter feito o seu poderoso e mal cheiroso cocôzinho. Tá bom? Então, confira. Garanta o seu fricô.com.br. O fricô, free de livre, F-R-E-E e C-O de cocô. F-R-E-E-C-O.com.br. Será que é de cocô mesmo? Ah, provavelmente. Ou é fricô. Ou é fricô. É, é. Não, mas tem que associar. É fricô. É fricô.com.br, garanta o seu. Aliás, eu vou lhe presentear que, pra mim, você não faz cocô. Mas, assim mesmo, eu vou te presentear com um kit fricô. Meu, esse kit você vai adorar. Tem até um cocôzinho bonitinho. Abre pra você ver. Tem um cocôzinho pequenininho. Cocôzinho bem bonitinho. Que bonitinho! Ai, sabia que você ia gostar desse cocôzinho. Gente! É, limpa e cabelo. É, é. Gente, é bonitinho, né? Socorro! Deixa eu tirar todos. Eles te deram de presente. Dá pra levar na bolsa. Isso! Leva lá. Tá na casa. É namorado ali? Não? Aí, sei lá. Tá na casa do namorado, da namorada. Vai lá. E faz o cocô. Nada acontece. Olha, isso aqui é rosinha. Bonitinho, né? O riff antes de usar e faz o número 2 sem medo. Isso aqui é isso. Boa! Boa! Pessoal, agora eu tenho uma dica maravilhosa pra você que sonha em ter a sua independência financeira. Sonha em conseguir conciliar sua rotina e seus horários de trabalho. E ainda por cima, ganhar bem. Com a Romanel é possível. Torne-se consultor ou consultora Romanel e revenda a melhor joia folheada do Brasil com uma das melhores margens de lucro do mercado. Isso sim é ter o seu próprio negócio. Transformar seus sonhos em realidade e fazer o que você gosta e também conquistar qualidade de vida. Claro. Gostou da ideia? Adorei. Então, não perca mais tempo. Cadastre-se no site romanel.com.br ou procure uma loja Romanel mais próxima. É super fácil. E lembre-se, Romanel é com dois M's de Maria. Exatamente. Não tem como errar. Pra quem tá acompanhando a nossa transmissão aqui no vídeo, tá vendo. Mas quem tá ouvindo pela Metropolitana 98.5, Romanel tem dois M's de Maria. Tá bom? Romanel.com.br. Tá? Hoje a gente fez uma pergunta polêmica. Uma pergunta a respeito do Estênio Garcia. Ele estava dando uma entrevista. Veio a esposa dele, tentou colocar a máscara no Estênio e o Estênio não quis na hora e ela tampou a boca e o nariz assim do Estênio e tirou ele da entrevista. A pergunta que eu faço, qual é a sua opinião em relação a isso? Você acha que ela acabou exagerando com o Estênio Garcia ou ela apenas tentou protegê-lo, né? Qual é a sua opinião? Vamos ver. Joga o áudio aqui pra gente. Boa noite, Metropolitana. Boa noite. Sou aqui de Santo André. Meu nome é Yara. Eu penso assim, sobre o caso do Estênio Garcia. Já que não pode, não sai de casa. Ela foi uma grosseira e ele com certeza, né, coitado, vai ter que defender porque ficou feio. Já que não pode, quer proteger, fica em casa. Morrendo de vontade pra ir em evento, pelo amor, né? Muito bem. Mais um áudio, opinião do público, a voz de Deus. É isso aí. E Bebe, beleza? Sou o Gustavo de São Bernardo do Campo. Essa questão aí, eu acho que a mulher dele ficou com medo de falar algo a mais na entrevista. Porque o jeito que ela tirou ele da entrevista ali foi meio brutal. Muito bem. Último áudio agora. Boa noite. Sou a Cláudia de Jabatara. E eu acho o seguinte. Se ele ficar doente, quem vai cuidar? Os palpiteiros ou a mulher? Ela protegeu ele. Boa. Você vê que tem opiniões visuais. Exatamente. Várias versões, né, de visão. Hoje a gente tá com a TikToker, cantora, compositora, a Giana Mello aqui no Chupim. Convido você pra entrar no canal Chupim do YouTube também. E na rádio a gente volta já já. A gente continua aqui, Bielzinho, com você. Coisa linda. Ele fica sério na rádio, você viu? Quando tá na rádio. E o topetinho da Oshari. Do quê? O topetinho da Oshari. Jony Bravo, Moreno. Eu não gostei muito. Fizeram lá no programa de televisão que a gente faz. E eu gosto do outro... Não pode falar. Eu gosto do outro... Eu fico pensando o que tá passando na cabeça do Bartô. Dois Marquinhos. Não. Ele fala um monte de coisa e nada ao mesmo tempo. Lógico. Ele fica só segurando. É só maldade. Meu. É só maldade. Eu vou parar de olhar pra Bartô. Eu ia só falar que... Deixa eu falar com a Giana aqui, vai. Ele gosta que me pega toda a parte aqui, né? Não. Você... É engraçado. Faça o do Josh Bieber na próxima. Eu vou fazer. Como que é o do Giana? Achei ele pro ladinho, daí tu faz assim. Tem que fazer o carão depois. É? Isso? Você riu, o seu é assim. Não, meu tá... Tá cheio de gel. Mas geralmente você vem com o CZ e tal pra jogar. Mas, Giana... Olha como é que fica o cabelo. Bota a mão. Não mexe. Ai, ele é tão bonitinho. Pode inventar o que for. Fala a verdade. Olha essas covinhas. Olha esse... Olha. É muito bonitinho esse beuzinho. O que que é? Deixa eu falar com a Giana aqui. Vai, vai, vai. Tá bom. Você falou de divas pops, né, meu? Você falou de Kelly Key. No release que a gente recebeu, você citou Jessie J, citou Rihanna, citou Ariana Grande. Tivesse que escolher uma pra um feat. Boa pergunta. Boi. Boi. Uma gaúcha. Cara... Eu acho... Posso escolher outras cincelas? Pode. Pode. A Doja Cat. Ó, boa. Nossa, eu acho ela muito boa. Eu achei estranho o nome dela não tá lá, inclusive, porque... Tá arrebentando no momento. Então, ela é muito boa, né? Eu gravei um cover dela esses dias, eu vou postar ainda, mas eu acho ela muito boa, muito visionária, tipo... Que vai mudar muito a cena musical lá na gringa, em questão das mulheres mesmo, sabe? Feminina. Se você pudesse trocar a Doja... Porra, pela Anitta, trocaria o feat? Daí tá falando da Mami, né? Da patroa. Trocaria. Trocaria. Você é fã da Anitta? Nossa, muito, 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 muito. Você cantava, chegou a cantar? Eu sou mais fã dela como empresária e como Larissa do que, tipo, das músicas mais, sabe? Porque eu comecei a escutar mais agora as músicas dela. Tipo, eu acompanho os documentários dela, as entrevistas dela e, tipo, eu sou muito fã dela como pessoa, sabe? Como mulher. Legal. Ela brigou com a gente já uma vez. Mas, não, a gente ficou de bem depois. Ela brigou. Ah, tá. Ela veio pelinha. Joga pro bar todo. Não. Muito bem. Mas, não, eu tô brincando. Anitta, sabe que ela adora, cara? De verdade. Ela adora vir aqui passar trote. É verdade. Quando ela estiver aqui no Brasil, a gente vai chamar ela pra vir passar trote aqui em São Paulo. E ela vai vir. Ela adora. Eu tenho certeza que ela adora. Ela encontrava com o pessoal e falava, meu, eu quero ir lá, mas passar trote. Ela não tem muita paciência de ficar cantando. Ela fala, não, mas vamos passar trote. Adora. E a Giana, a gente tá falando do pop, ela trabalhou com um dos maiores... Trabalha com o Betinho, é isso? Ou trabalhou? Trabalhei com o Betinho. Trabalhou com ele. Mas vai fazer mais projetos. Betinho, Humberto Tavares é um dos maiores produtores. Ele escreveu a minha música Você Que Lute. Olha, que bacana. Você tem noção do que é estar trabalhando com o Betinho? Nossa, muito foda. Agora trabalhando com muita gente muito da hora, assim, que eu acompanho e admiro demais. E ele é um querido. Tipo, além de ele ter me presenteado com essa música, ele nos deu toda a assistência possível, assim, pro lançamento, pra tudo, sabe? Ele é muito da hora e ele é muito foda, assim, como profissional. Demais, meu. Não, o Betinho demorou, fez Química, fez as minhas maiores músicas. Melhor assim, com a Ludmilla. E na época ele já vinha daquela leva pop. Ele que veio com batutinha, com também o mãozinha da produtora dele. Com o Diretigrão também. Não, tudo. Perla. Caramba. Dessa época, o funk passou pela mão do Betinho e hoje o pop meio que... Tem muitos empresários e gravadoras que só acreditam no projeto se ele falar que a música é boa. Se ele não falar que a música não é boa, ninguém põe dinheiro. Olha que respeito, né? É esse patamar. Respeito. Caramba, mas que top. E ele é uma pessoa muito humilde. Ele é muito da hora, né? Ô, Jana, eu vou entrar num assunto um pouco chato aqui, mas de todo assunto chato é o que você falou. Não existe coisa ruim. Existem coisas que você aprende e, de repente, passa informações boas a respeito do que aconteceu com você. Você estava num shopping aqui de São Paulo, né? E estava lá com um amigo seu, pelo que a gente pesquisou, e você viu um cara tirando fotos, né? Começou a tirar fotos, 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 e você foi e pegou o celular do cara até... Nossa, corajosa você, hein? Foi lá, pegou o celular da mão do cara e começou a ver fotos de sua, assim, perna, coisa desse tipo, né? Eu gostaria que você contasse isso, porque, meu, o que tem de meninas que estão lá sozinhas, em lugares, e passam pelo que você passou? E gostaria de saber o desdobramento de tudo isso. Então, eu não posso entrar muito nessa história, mas a gente pode falar sobre cuidados, né? Tá. Hoje mesmo eu estava falando dos meus stories que a gente, geralmente a gente se anula, a gente não dá nossa opinião nunca, a gente não fala, a gente geralmente fica com medo, sabe? Sim. E uma coisa que eu aprendi foi a me defender aqui em São Paulo. Então, qualquer... Eu sou fofinha, sou bonitinha, mas em qualquer momento em que eu preciso me impor e falar, eu sempre falo. Sim. E eu acho que é... Toda a mulher que tem essa força, ela deve sempre falar. Por isso que eu falo muito da Anitta, porque ela é muita inspiração pra mim. Porque quando a gente vê uma mulher forte, uma mulher empoderada, que, tipo, vai lá e fala, e não tá nem aí, tipo, defende a causa dela, a gente se inspira, sabe? E a gente consegue fazer a mesma coisa. O foco dessa pergunta que eu tô te fazendo, porque não é pra realmente te expor e tal, é realmente pra você dar o recado... Com certeza. Pra quem tá vendo. Com certeza. Então é isso que é o mais importante aqui pra gente. É, e é isso. Eu acho que hoje em dia as coisas são mais escancaradas, eu acho que é mais fácil expor, sabe? Então, nunca tenham medo de falar. Falem. Alguém vai escutar. Você acha que, quando tiver um caso, uma menina que você tá vendo agora, estiver num shopping, acontecer essa coisa, ela deve procurar o segurança, deve falar, ou num outro lugar, num show, enfim... O que você acha que ela... Você foi orientada, qual é a melhor maneira de como se proteger em relação a isso? Com certeza. A primeira coisa que tu deve fazer é sempre se defender. Antes de... Em qualquer situação. Tu precisa se defender em qualquer situação. Se tu vê que tu não consegue se defender, então tu chama alguém. Mas não deixa, não finge que não aconteceu. É, não permita. Porque se você permitir uma vez, acontece outras vezes com outras pessoas. Se você impede uma vez, você consegue, talvez, dar uma segurada ali, fazer alguma coisa. Às vezes não consegue, porque a gente sabe como é que funciona as leis, o Brasil, a cultura, o mundo. Mas quanto mais a gente fizer, a gente pode não plantar, mas a gente sempre colhe. Então, quando a gente planta, a gente vai conseguir colher. E essa luta nossa, a gente vai vencer ainda. Boa. Boa. Você, hoje, com essa imensidão de seguidores, pessoas, eu creio que você é muito conhecida e reconhecida nos lugares. Mas como é que você transita? Como é que você anda em São Paulo? Como é que você vive a sua vida? Porque eu creio que todo mundo deve olhar e falar, meu Deus, a Giana. Você vive numa vida tranquila? Ainda um público bem específico também, mais ainda, né? Ah, tem lugares que tu sabe que as pessoas vão te conhecer, tem lugares que tu sabe que as pessoas vão te conhecer menos. Como? Como assim? Depende, tu sabe teu público. Estudando teu público, tu estuda os lugares que tu vai, né? O seu, por exemplo, é assim? É mesmo? É. Olha. Tem lugares que vocês conseguem ir tranquilamente, assim? Vou pro lugar que talvez não seja meu público e tô tranquilo. Dá pra fazer isso? Ainda não. Dá pra ter essa noção? Depende. Antes de tomar uma proporção nacional mesmo e aquele negócio de televisão... Não, porque vocês são conhecidos de uma forma inacreditável. Cara, mas é sempre legal. A galera sempre vem com o maior carinho e respeito, não é verdade? Admiração, isso aí é gostoso. A gente... Eu acho que assim, nunca vou... Não sei, você e eu nunca vou pra um lugar assim, tipo, meu, quero ir pra um lugar que ninguém vai me reconhecer. Muito pelo contrário. Se a gente vai e ninguém reconhece, fica até meio estranho, não sei. O reconhecimento faz parte de um trabalho bem sucedido. Exatamente. Ainda mais de pandemia, não tô fazendo show. Esse contato com o público reabastece. Você tem isso ainda? Nossa, muito demais. Não é? Eu moro em prédio, né? E geralmente nos prédios todo mundo conhece, né? É. Se você sai no prédio, todo mundo vê. Não, quando é condomínio, esquece. Quando mora um artista, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Você gosta de tirar foto? Eu tenho quase certeza que a gente já viu o assunto naquele prédio. Tanto que a gente causa. Você gosta de tirar foto com a galera? Claro. Pode tirar uma foto com você e vem aquelas menininhas e menininhas? A galera chega querendo, além de selfie, gravar um TikTok? Gravar TikTok. Às vezes, tem vezes que eu tenho que falar que não, porque eu tô atrasada. Mas eu sempre gravo TikTok. Nossa, TikTok é uma coisa que eu sempre gravo. Debbie, vamos gravar um TikTok. Você vai ter que se empenhar. Que legal, né? Se você não conhecer a Corel, como é que faz? Ah, eu aprendo rapidinho. Tá rapidinho, né? Ah, como é que é, viu? Você não tem ideia do que eu e ele passamos pra pegar... Eu nunca tinha dançado no TikTok. Eu não peguei nada. Pra dançar a música do Biel. Foi, velho. Foi. E a outra, veio uma ouvinte aqui que ela já sabia. Então ela já sabia, porque vocês já têm essas dancinhas, já meio... É tipo um preset, né? É, parece que nasce um gen que esse diabo dessa dança enfiada nele. Mas tu não era bailarino? É, chupa. Chupa. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha, olha eu, olha. O bebê até agora foi, ó. Ó. Olha as expressões. Foca nas expressões. É, é, é. Não, eu decorei o pedaço da mordida, mais nada. Olha, e nem isso eu fiz. Olha lá, ficou lá. Olha lá. Sentada de milhões. Nossa, pra... Ele acertou só aqui, ó. Pra eu chegar até aí. Imagina. Ele lançou um freestyle, olha lá. É, improvisou, improvisou. Ele, atitude, né? Sentir, artista. Ó, ó, ó. Ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá. Muito bem, gente. Hoje, Diana Mello aqui. Você pode fazer sua pergunta. Aliás, mande aqui no chat. A gente tá aqui no chat do canal Chupim no YouTube. Curta o nosso vídeo, né? Estão falando que você é muito inteligente, né? Falando que você... É a Shirley J. Fernandes. Que você é uma menina muito inteligente e moderada em tudo. Muito obrigada. Olha que elogio lindo. E moderada em tudo. Você é uma... Você é geniosa? Que signo que você é? Leonina. Eu sou... Leonina. Chuta. Pesquisei. Aquariana. Aquariana. Eu sou Ares com acidente de escorpião. Nossa! Leonina é a música. Leonina é uma música, num feat que eu participei. Tem, a gente tá fazendo projeto. Minha filha vai nascer Leonina. Sério? Toma, trouxa. Você vai ver o que vai passar. Signo da Pietra. Todo mundo tá me falando isso. Não, escuta. E você é muito brava, Diana, ou não? Você é de tranquilinha? Sou brava. Alô, tadinho. Meu amigo já... Tio de ação. Não. Tio de ação. Não é que eu seja brava. É. Não. Você é de boa, mas até o certo limite. Não pisa no meu calo. Não pisa no meu calo. Todo mundo é assim. É. E é legal, né? O que é pisar no teu calo? É que eu acho que... Onde que te deixa... Olha o isqueirinho. Onde que te deixa fora do eixo? Tá querendo saber demais, hein? Não custa nada de pra entrar, Gina. Vocês tão vendo, né? Ela falou que, meu, tira ela do eixo quando um cara manco lá fica enchendo. Tem que entrar o manco no meio? Tá bom? Deixa a gente voltar aqui. Vamos voltar na rádio. Peraí. Voltamos. Esse é o Chupim. Agora na Metropolitana também, 98.5. Agora é hora de eu ficar sério, como o Bial diz. Voltamos com o Chupim ao vivo. No YouTube ele é mais soltinho, gente. Vai pro YouTube depois quando sair da rádio que vocês vão ver o Bebe soltinho aqui, viu? Gente, olha. Eu queria aproveitar e dizer que domingão às 19h45 na RedeTV tem o nosso programa Encrenca lá. Delícia. Muitos vídeos de zap. Você vai dar muita risada. É pra desopilar, velho. Pra começar a segunda leve. Exatamente. Não é não? Muito bem. A gente depois vai fazer um TikToker também. Não, não vem não. Não, nós já passamos essa vergonha aí. Tá bom. Vamos ver se evoluiu um pouquinho. Não, não vai evoluir nada. Nada? Do nada? Nada? Não, é só se inventar outra coisa pra manco aí e evoluiu aí. Gente, eu queria aproveitar e dizer que o nosso YouTube não é só o nosso. Tá uma instabilidade hoje, tá travando. É mundial o problema, tá gente? Gente, hoje o YouTube está com esse problema mundial, não é só o nosso. Então se você estiver acompanhando a nossa live aqui, dê uma travadinha, dá um reload aí, sai, volta e segue a vida, mas não é um problema da metropolitana, é do YouTube, tá bom? É isso aí. Cagou. Muito bem. Mais perguntas pra Jana, quem vai fazer? Cara, teve uma parada interessante porque a gente pesquisa o convidado, né, meu? A gente recebe informações, o Rodrigo tira onda nos releases e a gente sempre quer saber de uma pessoa que compõe, escreve suas próprias músicas, qual é a inspiração. E teve um fato ali interessante porque você revelou que suas novas percepções e sensações de vida são as principais inspirações musicais. Isso é muito profundo. Eu queria saber qual foi a sua experiência de vida mais enriquecedora. Eu acho que todos os dias é uma descoberta nova. É que eu realmente encaro muito a vida como descobertas o tempo inteiro, sabe? Esses dias o meu celular que é do décimo primeiro andar. Chorei um dia inteiro, mas depois que eu tirei esse dia inteiro, eu voltei e pensei. Como foi? Você tá fazendo uma dancinha? Não, eu fui entrar no elevador e caiu no vão. Nossa! Fala de dança, velho. Oh, caramba! Gente, ele quicou no elevador e voltou e caiu no vão. Não antes de metrô, viu, Jana? Era pra cair. Metrô? É, metrô pra cair naquele vão é um inferno. Eu já perdi uns oito. Oito? É, mentira. Você já andou de metrô em São Paulo? Já. Não é gostoso? Eu adoro. Eu gostei muito, eu achei que eu tava no Estados Unidos. É, é muito legal, cara. É muito bacana. Eu adoro. É essa sensação. É, é legal. Não, quando você é do interior ou não é de São Paulo e você vem pra essa loucura aqui, cara, você se sente em Nova York. Não é essa a sensação? Tipo, que isso? Quanto prédio. E eu acho que isso é muito usado de inspiração pra música, sabe? Tipo, toda essa mudança que vem da, tipo, que tu dá na vida, assim. Assim, porque tu sai de uma cidade, onde tu encontra... Sai da zona de conforto. Exatamente. Tu encontra uma verdade, tu vem pra uma capital, que é uma das maiores, tipo, da América, é a maior da América Latina, né? E tu enxerga uma realidade, não. Inúmeras realidades. Porque aqui é uma miscigenação de muitas pessoas, né? De muitas culturas. Então, você acaba, tipo, expandindo completamente o seu pensamento. Você sai da bolha, assim. É como se você tivesse a oportunidade de olhar pra várias bolhas. Aí você que decide se vai olhar ou não, né? Muito bem. Cara, tem uma pergunta aqui. Fãs adoram perguntas relacionadas a amor. A relacionamento. E estão falando de um relacionamento... Estado civil. O estado civil, como você tá hoje. Se você ainda pensa em voltar com Lari. Lari e Lara. Subiu aqui, gente. Eu me perdi. É, perguntas de fãs. Aí você responde. Se não quiser... Tô um e roteando. Hã? Tô um e roteando. É uma gira dos jovens. Ah. Não é mais tão online. Agora é tô um e roteando. Um e roteando. Não só online, mas também roteando. Ô, dá um papelão aí pra anotar esse negócio. Tô um e roteando. Tô um e roteando. Que chique que você é, né? Nossa, velho. Não volta mais? Rodrigo gostou. Não volta mais. Não volta mais. Não volta mais. Novos ares. Aliás, eu emendo a pergunta. Você... Você... E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tranquilo. Permanece amizade com ela. Tretou. É, a vida. Aquela coisa assim, né? O que acontece? Não volta mais. E você é bi ou você é... Ou fala não me rotulo. É só bi. É bi. Legal. Eu ia perguntar se você era bi ou gostava só de mulher também. Porque aí, se eu não pergunto, os fãs falam. É, eu gostaria de saber isso. Então ela é bi. Tá? Tanto você quiser chegar... Manda uma DM. Manda uma DM. Você recebe os DMs. E responda. Tem muito DM, muito... Muito... Sem noção. Sem noção. Que chega assim... Às vezes sim, né? Tem? Você também deve receber algumas... Fala bizarra, né? É, umas coisas assim, meio diferente. Manda falta do pé. Eu tô recebendo alguns DMs por sua causa. O que que tá acontecendo? Nossa, depois eu te conto fora do ar. Juro por Deus. Teve uns que eu falei, né? Bonitinho mesmo. Eu queria vir aqui. Eu queria beijar. Eu falei, gente, ele é casado. Não esquece. A gente defende a Thaísinha aqui. Eu recebi uns três também que eu não posso nem repassar. Ganado, velho. Mentira, Thaís. Juro, Thaís. É mentira, hein? É zoeira, Thaís. Eles que estão recebendo. Eu não tenho nada a ver com isso. É mentira. É só pra criar um clima. Muito bem, gente. Um clima indecente. Um clima indecente. Vamos tocar uma música aqui na Metropolitana. Vou falar de um episódio triste que foi na sua cidade, que foi o incêndio de uma boate chamada Boate Kiss. Você tá com 21 anos. Quantos anos você tinha? Acho que você era muito bebê. Faz nove anos, né? Vai fazer dez anos agora. Ah, não, não é tanto, né? Eu pensei que era mais. São dez anos, né? É, dez anos. Você perdeu alguém da sua família, parente ou amigos ou amigos da sua família nesse episódio, que foi um episódio que deu uma repercussão nacional. Por exemplo, aqui em São Paulo, durante muito tempo ficava só falando desse ocorrido, né? Que, infelizmente, essas coisas tristes geram notícia também. E que demorou muito tempo pra ser julgada, né? Exatamente. Qual é a sua opinião de tudo isso? Que, assim, o que você tem a falar disso? Então, eu era muito nova. Eu tinha dez, onze anos. Sim. Então, eu não tinha nenhum amigo, né? Eu era muito novinha. Sim. Mas a minha mãe conhecia várias pessoas que estavam lá na boate. A gente conhecia algumas pessoas que trabalhavam no clube que a gente frequentava, que tiveram lá, mas conseguiram sobreviver. Sim. E eu lembro que no dia foi muito triste. Eu tava na casa da minha prima e a gente começou a ver as notícias no Twitter. Aí, de repente... Nossa, tiveram tantos ataques. A filha do dono, naquela época, começaram a mandar mensagem, tipo, no Twitter, assim, pra filha do dono. E falaram dela e tal. Aí, a gente começou a ligar a TV. Aí, ligou a TV, parou toda a programação pra mostrar. E, de repente, nas telas internacionais. Aqui também, em São Paulo. Aí, a gente... Minha outra prima não tava em casa. E não tava tendo celular. Ah, caramba. Isso era, tipo, uma da manhã. E a minha tia, enlouquecida atrás da minha prima, tipo, ligando, ligando. E ela não atendia. A gente foi de carro procurar ela em todos os lugares. Elas estavam na casa de um amigo dela, comembroando o aniversário. E eles iam pra Kiss, naquele dia. Nossa, graças a Deus. Nosso vizinho da frente também, eles iam pra Kiss e não foram. Também não foram, graças a Deus. Eu conheço muitas pessoas que a história era assim. Que, tipo, tava pronto pra ir e na hora não foi. Teve uma menina que tava no livro da Kiss, né? Que tem. Que ela fala que ela tava saindo, a mãe dela pediu pra ela não ir. E ela voltou pra casa. Então, aconteceram muitas histórias, assim. Tem até documentários na Discovery Channel. Tem muito isso em voo, de avião que cai. Voo que cai. Tem muito disso também. Em que, meu, ai, não sei porquê, acontece alguma coisa que você não consegue entrar naquele voo, né? Exatamente. É um negócio meio louco. Nossa, foi muito triste. No outro dia, passou um caminhão com os corpos. Sim. Aí, a cidade inteira tava, tipo, parada. Eu lembro, eu era novinha, mas eu sentia, tipo, o que tava acontecendo, sabe? E era todo mundo, tipo, sem nenhuma reação. Tipo, não sabia o que sentir. Tipo, parecia um choque, parecia um filme. Ninguém sabia o que tava acontecendo, sabe? Nossa, foi muito triste. Depois, começou a sair documentário. Eu, na época, namora... Depois, né? Namorei um menino que era filho do bombeiro que atendeu na Kiss. E os bombeiros tiveram que chamar o pessoal que tava lá, saindo da festa, pra ajudar, porque tava sem bombeiro na cidade no dia. Então, tipo, foi... É, mobilizou várias cidades em volta, né? Nossa, foi horrível. É. Cara, é... Foi uma tragédia e, graças a Deus, teve o julgamento e foram condenados, né? É, demorou, né? Demorou muito tempo. Demorou muito tempo. O pai sofrendo pra caramba. E quando você falou que era da cidade, eu já, na hora, eu fui... Putz, sempre vem aquela imagem, assim... A minha prima perdeu bastante, amigos. É, imagino, cara. Até pelo tamanho e proporção da cidade. Sim, é uma cidade pequena e tinha muita gente. Foram 242 adolescentes. Exatamente. A maioria é adolescente, né? A maioria é adolescente, né? Cara, é muita gente. Nossa, eu lembro quando eu vi a notícia a primeira vez disso, quando aconteceu. Eu lembro onde eu tava. É igual o World Trade Center também. Exatamente. Você lembra onde você tava. É uma coisa louca, assim, cara. Eu também lembro onde eu tava. É a mesma história do World Trade Center. É. Você sabe onde você tava, o horário que era, como é que viu. Tem coisas, assim, que impactam muito, eu acho que mexem numa parte do nosso cérebro que marca o negócio, assim, fica um negócio muito forte, né? É verdade. Mas vamos falar mais de coisas boas agora. Parcerias, o Biel falou, né? Jogou parcerias internacionais, Fit tá super na moda e você já tem alguns que você já tem, assim, marcados com alguns que você vai fazer já, que empresários já falou com outros e já tá decidido e não vai virar pra gente e falar, ah, eu não posso falar isso. Ah, não vem, não. Aqui não tem isso. A gente tá com algumas parcerias com produtores muito legais, assim. Certo. Pode falar? O Yuri Martins, agora a gente tá produzindo com ele. Adoro! Ele é muito foda, ele é muito massa, né? Ele é muito massa. Demais. O Ian Guerrão, Garrão, vocês conhecem também? O Ian Timmy? O Tubarão, não. Não. Ah, tá. Não. Mas, enfim, a gente tá com várias parcerias, assim, com produtores bem legais. Eu tô esperando pra gravar feat ano que vem, porque o que que acontece? Como eu componho as minhas músicas, a única música que eu não compus foi Você que Lute, que é do Betinho. Sim. E como eu componho minhas músicas, eu consigo ver que as primeiras não eram tão boas. E tá tudo bem a gente reconhecer isso. Ah, vai melhorando, cara. E eu acho que o primeiro passo do sucesso é tu reconhecer o que não faz sucesso. Porque o que não faz sucesso, tu tira e vai ficando, vai lapidando até o que faz sucesso. E agora, com o Indecente, o lançamento que a gente teve hoje, né, que vocês já escutaram aí na rádio, essa música eu já gosto, que é uma música que eu compus. Aí a próxima música que a gente vai lançar daqui a alguns mesezinhos, que a gente já tá com toda a ideia na cabeça, já tá tudo pronto, a minha cabeça já tá correndo atrás de tudo. Também eu já gosto. Então, tipo, eu tô querendo primeiro me posicionar na área, porque eu preciso de um espaço, né, então eu quero pegar meu espaço. E quando eu pegar meu espaço, aí eu começo. Eu quero fazer feat com esse, com essa coisa da nossa. Eu tenho muita gente que eu quero fazer feat. Você gosta de estar na rádio, assim, bem rápido, 50 segundos, menos de um minuto? Ah, então. Mas você gosta de estar na rádio? Aí o que eu acho. Por ter esse negócio do seu avô ter trabalhado em rádio, você se sente mais à vontade, assim, lembra do seu avô? Nossa, é demais. Eu acho que a música, a rádio, tudo me conecta com ele, sabe? Que top. Muito legal, gente. Esse é o Chupim na Metropolitana. Lembrando que estamos no canal Chupim do YouTube, tá? Peço pra você curtir demais o nosso vídeo, tá? Você que tá aí, mano. Pô, tá no chat. Dá uma diminuidinha no chat aqui, rapidinho. Fecha a janela e curta o nosso vídeo, que é muito importante quando você curte pra distribuição. Tá bom? Voltamos também na Metropolitana 98.5. Esse é o Chupim. Vamos pro Rio de Janeiro. Lobi. Lobianco, é com você, Lobianco. Você tá muito arrumadinho, viu? Tô de olho em você, velho. É. Hoje tem conversa, né, compadre? Tem mais, velho. Tô sabendo. E isso daqui, Bartô, significa que aquelas roupas que a gente fica à vontade pra estar em casa, estão todas pra lavar. Tá tudo com vocês? É só isso. Boa, Lobianco. Pode seguir. Olha, vamos lá. Vou começar falando de Anitta e Lenny Kravitz. Foram eleitos aí, divulgação na Billboard, uma das revistas mais importantes aí do mundo. Divulgou uma listagem aí de um ranking eleito por uma organização internacional aí que pleiteia o direito dos animais e Anitta e Lenny Kravitz foram eleitos os veganos mais bonitos do mundo. A título aí de curiosidade, além de vegano, Lenny Kravitz já deu diversas declarações falando que faz anos que ele não come nada que não seja cru. Imagina, gente, nada que não seja cru ele coloca ali dentro da alimentação dele. Título de curiosidade também, Anitta falou que entrou aí no universo do veganismo depois de ver um documentário que, segundo ela, colocaria ali, mostrava ali consequências da agropecuária, essa coisa toda e acabou virando vegana. Então, alcançaram agora aí o título dos mais, celebridades mais bonitas, dos veganos mais bonitos do mundo. Falando agora aqui de uma outra lista, é a lista dos apresentadores do Criança Esperança esse ano, que vai ter como tema a educação é a nossa esperança. O programa vai ser exibido no dia 15 de agosto e a Globo recrutou para essa tarefa agora a Thaís Araújo, Tadeu Schmidt, Marcos Mignon e o Paulo Vieira. Falando nisso, o conceito do Paulo Vieira na Globo tem subido cada vez mais e internamente já falam que o Paulo Vieira é a bola da vez depois do Marcos Mignon. Tem muita coisa aí, muito projeto sendo pensado para ele ali na Rede Globo. Agora, um assunto meio chato, Beb, em cima do Nego Di, que já esteve aqui dando entrevista para a gente, porque a situação vai piorando cada vez mais e Nego Di sendo cada vez mais acusado por consumidores aí... No e-commerce, né? No e-commerce, tem aplicado golpes aí com uma loja virtual, já são centenas de consumidores agora que criaram um grupo no WhatsApp para planejar medidas jurídicas aí contra o tá tudo zoeira, que seria aí essa loja que ele já confessou, inclusive, que é sócio e mais não, né? Tem uma outra pessoa, um colega dele que é sócio majoritário. É aquela lojinha que oferece preços ali abaixo da linha de mercado e o pessoal relatando bastante problema, então a coisa deve ir agora de uma forma mais séria para uma esfera judicial, Beb. Pelo que eu entendi foi o seguinte, o cara era dono do projeto e falou assim, ó, eu te dou tipo 40% desse e-commerce e você usa a sua imagem. O Nego Di foi lá e pegou esses 40, 50% no seu percentual certo e aí este cara que montou essa loja começou a dar muitos golpes e não entregar mercadoria. Sobrou para quem é... É, daí a necessidade de avaliar, né, quando a gente é uma pessoa pública, né, Biel sabe disso muito bem, nossa convidada Diana Mello também. Boa noite, Diana. Boa noite. Quer dizer, é, a galera tem que ficar ligado, né, Beb? Quando a gente tem a fama, quando a gente tem um nome aí, muita gente se aproxima, muita gente tem interesse em divulgação, tem tudo, tem que ser muito bem aí pesquisado. Só para completar uma notícia boa, a filha do Juliano Casarré, né, um dos protagonistas aí na novela Pantanal, depois de 24 dias na UTI, nasceu, né, com aquele problema, aquela cardiopatia congênita no coração, já foi direto para a UTI, hoje recebeu alta da UTI. Nessa sexta-feira vai ficar no quarto, mas já é uma grande vitória, né, Beb? 24 dias na UTI, tá pro quarto agora, então o Casarré e a esposa fizeram o comunicado, estão aliviados e agradeceram aí as correntes de oração. Então, para fechar, não sei se dá tempo, Rafa Kalimann, Rafa Kalimann, que foi fazer uma missão humanitária em Moçambique, teve que voltar, diagnóstico, malária. Meu Deus! Tá de repouso agora em casa, pois é. Não tomou a vacina? É, pois é, Beb, provavelmente não tomou a vacina, né, a gente sabe que tem alguns locais, algumas viagens que essa vacina, ela é preventiva, ela é primordial, acabou adquirindo a malária, voltou, tá no Rio de Janeiro, tá na mansão dela aqui no Rio, já fez um videozinho fazendo exercício, quer dizer, tá bem, tá se recuperando, mas fica sempre o alerta, né? É, muito bem, hoje a Giana Melo tá aqui, Lobianco, você pode fazer sua pergunta pra ela. Quero sim, Giana. Giana começou a fazer sucesso nas redes sociais muito cedo e a gente sabe, né, que em pese todos os benefícios das redes sociais, elas também, principalmente no começo, quando a gente começa a descortinar muito sucesso, quando começa a ter muito acesso, muita gente, ela pode trazer algumas consequências também. E eu lembro que em tempos passados a sua assessoria de imprensa veio a público dizer que você tava se distanciando um pouco, iria se distanciar das redes sociais pra tratar uma crise de ansiedade. eu queria saber como é que foi isso, o que desencadeou essa crise de ansiedade, se foi haters, se foi ali essa coisa do boom ali, muita informação e como você se curou e voltou pras redes sociais, como é que você deu essa volta por cima? Então, foi justamente a vinda pra São Paulo, aqui eu tive muitas perdas, além de conquistas, né? Eu perdi minha avó enquanto eu tava aqui, eu perdi minha cachorrinha que eu tinha 12 anos, ficar longe da família, toda essa questão, e eu acabei… Você veio sozinha, né? Isso, eu vim sozinha. E eu acabei ficando completamente insegura, então as únicas coisas que eu via eram os comentários, então às vezes o comentário me machucava, eu ficava mais insegura, aí eu não sabia o que fazer, eu era muito nova, ainda sou, né? Mas eu era muito nova, muito imatura ainda. Aí chegou um momento em que eu vi que não dava mais, que eu não ia mais conseguir ficar aqui, a minha mãe teve que me buscar aqui em São Paulo, foi bem difícil, assim, a gente foi juntas pra Santa Maria, tive muitas crises dentro do avião também, e quando a gente chegou lá, teve um dia que eu tava tendo uma crise de novo, que as minhas crises eram assim, eu entrava, parecia que num poço, assim, eu não conseguia sair desse poço, e era muito complicado, eu não sei explicar que sensação é essa, mas teve um dia que eu tava entrando nesse poço, e eu falei assim, cara, eu não quero mais isso pra mim, eu não quero mais isso, e a única pessoa que vai conseguir me tirar daqui sou eu mesma. Então foi quando eu comecei a focar de novo na terapia, comecei a ler, 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 e toda vez que eu ficava mal, eu começava a entender de outras maneiras, começava a buscar outras formas de ficar bem, comecei a compor muito, foi a época que eu comecei a compor mais, assim, e eu fui melhorando, fui percebendo as pessoas que estavam do meu lado, comecei a entender que a gente é reflexo dos nossos amigos, das pessoas que andam com a gente, e foi quando eu comecei também a mudar o meu ciclo de amizade, o meu ciclo de pessoas, né, foi quando eu comecei a melhorar, e quando eu melhorei lá em Santa Maria que eu vi que eu conseguiria vir pra São Paulo de novo, eu vim pra cá, e pra mim foi como se fosse um recomeço, eu cheguei aqui em São Paulo e falei, cara, agora sou eu, eu por mim, eu por eu, e vou... Esse processo demorou quanto tempo? O seu retorno pra Santa Maria até você retornar novamente pra São Paulo? Foram dois meses, dois, três meses. Eu vou emendar uma pergunta do Lobianco, e o exagero de a gente ficar muito tempo numa rede social, é, por exemplo, você hoje, pelo que eu vi, você pratica esporte e tal, então você tem um limite, né, agora tem jovens que eles não saem daqui, isso, na sua forma de pensar, assim, você acha que isso pode levar a uma depressão de ficar... Com certeza, porque a internet, ela nem sempre é real, né? Sim. Então tu acaba vivendo um mundo ilusório ali dentro. Então é muito fácil, a tua válvula de escape, você ali na internet, só que ali na internet tu vê de tudo, tu lê de tudo, tu acaba se machucando muito fácil. E eu entendi que eu precisava me distanciar da internet, sabe? Então hoje em dia, na internet eu trabalho, escuto coisas de, tipo, pra dormir, afirmações positivas e coisas que eu sei que vão me deixar bem, porque o nosso corpo, ele sempre tende a nos deixar mal, né? A intenção do corpo é sempre quando a gente vai numa dieta, o que o nosso corpo quer? Quer comer besteira, quer não sei o que, quer não sei o que, então a gente nunca tende a ficar bem. E o movimento que eu faço e que eu sempre incentivo a fazerem, as pessoas que me seguem, né, é o movimento contrário disso, é querer ficar bem, é querer... Tudo bem, a gente tem momentos tristes, mas a gente pode encontrar respostas e soluções de problemas nossos nesses momentos tristes, sabe? Então, pra mim é muito isso, tem que saber medir até... Tu fica na internet até que ponto tu sabe que vai ser o teu limite ali. Eu sei que isso aqui me machucou, então por que eu vou continuar? Aí tu tem que começar a olhar pra ti, né? Vou aproveitar e dar esse recado pras jovens que estão vendo, ouvindo aqui, gente. Olha, a Giana, ela faz um puta sucesso na internet, mas é uma menina que pratica esporte, é uma menina que sai, tem seus relacionamentos e amizade fora daqui, faz faculdade. Isso, você, por mais que ela faz sucesso, ela tem uma moderação na internet. A gente passa esse recado aqui, é muito importante. Você que fica aqui o tempo inteiro, vai, procura fazer um esporte também, procura ter uma vida com as suas amigas, com os seus amigos, se encontram com eles, marca barzinho, lanchonete, se você é menor de idade, lanchonete, vai no shopping, dá uma volta, vai viver, porque isso aqui é muito legal, mas o exagero disso, você fica ficcionado nisso aqui, pode te levar à depressão, não é isso? Com certeza, com certeza. Ô, Lombianco, obrigado, querido. A gente volta segunda-feira. Eu te agradeço aí pelo espaço, Bebe. Bom final de semana aí pra todo mundo, gente. Pra você também. E eu tô de olho nas suas redes sociais, viu, Bebe? E eu nas suas. A vida é agora e sabe o que você precisa pra curtir com liberdade? Me conta. Põe em prudência e só vai. Se joga na maior linha de preservativos do Brasil, se diverte com os géis com sabores diferentes. Põe em prudência e se liberta. Se você quer sentir cada emoção, tem prudência super sensitiva. Qual que é essa? Que é aquela que dá a sensação de não estar usando... Nada! Quer viver o agora? Põe em prudência e só vai. Prudência, mais prazer pra todos. Pô, que coisa boa. Chupim, volta já já com o último bloco aqui da Giana Mello, que está hoje com a gente. Últimas perguntas. Eu quero saber, Giana, você é uma menina tão desenvolvida, uma pessoa tão criativa, que já fez uma pancada de coisa que muita gente não fez ainda. Aonde a Giana quer chegar? Eu decidi agora com o meu maior sonho. Eu decidi. Agora que não. Não, agora que não. Eu decidi esses dias. O meu maior sonho é fazer um espetáculo na TV. O quê? O meu maior sonho é fazer um espetáculo de música na TV. É mesmo? Tipo, tivemos agora na Globo recentemente da Ivete Sangalo. É uma live televisionada, assim, só que com um espetáculo, sabe? Com vários cenários, com várias transições, com várias... Esse é o meu maior sonho. Que engraçado. Garotas da sua idade que estão na internet, bem na sua geração, não gostam muito de televisão. Eu conheci muitas pessoas que eu entrevistei. Inclusive, eu entrevistei uma tiktoker também, a... Como é que chama? Júlia Puzoli. Aí eu pergunto, conhece a Júlia? Perguntei pra ela, falei, meu, você gostaria de televisão? Ela, não. Não. Aí eu entrevistei os dois irmãos lá, os bonitinhos, os dentucinhos bonitinhos. O Willow e Watson, né? Eles falaram dentucinho, porque até no trote que eles passaram, eles falaram, ah, eles chamaram a gente de dentuço, brincando. Também não gostaria de fazer televisão. Você tem vontade. Eu adoro, eu adoro tudo que envolva arte. Eu amo. Olha, cara. E eu gosto muito de TV. E fala com brilho, com brilho no olho. Que lindo isso. Com certeza, é meu sonho, na verdade. O meu sonho desde pequena, que eu falei pra vocês, né? Eu cantava pra grama e achava que a grama era a plateia. Então, o meu maior sonho sempre foi a música, sempre foi cantar, sempre foi, tipo, fazer espetáculos, sabe? Nunca só, tipo, beleza, cantei, é isso, gente. Fui. Eu quero fazer espetáculo, sabe? Que as pessoas ficam, tipo, o que essa menina tá fazendo? Belíssima. Belíssima. Você quer passar um trote com a gente, é verdade? Vamos lá, né? Bonitinha. Vamos ligar aqui, vamos passar um trote juntos aqui. Jesus. É, não pode falar quem é ainda, porque senão a pessoa, a galera que tá acompanhando a gente no YouTube... Cagueta. Cagueta. Ah, entendi. Tá, vamos ligar, eu vou começar falando como o seu assessor, como chama o seu assessor? Elua. Elua. Elua, eu vou fingir que eu sou você, tá? Olha só, só uma dúvida. Apareceu aqui fones de ouvido. Qualquer, qualquer, pode apertar. Agora, pode discar, não precisa pôr no Viva a Voz, pode discar. Posso te contar a história antes? Eu já sei. Já sabe? Acabei de me contar aqui no... Ai, senhor Jesus. Tá. Vocês vão me guiar? Eu vou ligar e eu vou começar a falar, eu vou fingir que eu sou o Elua. Bebe a dora. Ele sabe que o Elua... Ele sabe a voz, ele conhece a voz. Ele te conhece, né? Ah. Ah, ele trabalha com o Elua. Tá. Começa com o Elua. Tá bom. Ele conhece. Fala que foi o produtor contratado pra... Tá, tá bom. Ai. Socorro. Põe bem no volume mais alto. Ai. Tá chamando. Deixa eu... Posso pegar pesado também? Hã? Posso pegar pesado? Ah. Vai. Grave seu recado agora. Liga de novo, mais uma vez. Ligação de zap dá, não? Dá também? É, mas... Tá no zap. Mas tá chamando, eu acho que ele tá. Vamos ver. Ou só se ele... Vamos ver. Chama. Vai chamar? Vai. Grave seu recado agora. Acho que ele não pode. Tá me esnobando. Vocês viram? Forno. É a vida. É a vida. Deve estar no banho. Calma. Atacou meu lado, Ariano. Olha aí a resposta. Que tu quis. O meu calo. Quer ligar do WhatsApp? Às vezes é... Pode ser. Vamos ver. Mas é... Eu acho que ele... Será que ele tá com alguma... Ah, eu acho que é esse horário. Cestou, né, meu? É, ele deve estar... Vamos ver. Vou botar assim, oi. Tipo, sério. Isso. Aí. Tipo, é. Aí, tá vendo? Preciso que me atenda. Isso. Nossa, mas você... Já atacou. O cara que estiver com você vai ser a vida que se cuide. Nossa senhora. Coloque aí. Vai lá. Aí. Gente. Como é que vai ser teu nome fantasia caso ele atenda? Flávio. Flávio. Gostou, querido. Flávio. Ele adorou, Flávio. Gostou. Oh, periquito. Calopsita. Poxa, ele não tá atendendo. É. Então tá ocupado? Eu tenho um outro amigo. Tem outro? Ele tá digitando. Ele tá digitando, gente. Vamos ver. Parou de digitar. Não, digitando de novo. Relaxa. Segura aí que vocês vão ver ainda. Ela é ansiosa. Ela é. Tem que ser na hora que ela quer. Se não for... Dois minutos, baby. Joga a mamadeira fora. Jogou o baby ainda. Dois minutos, baby. Não, um minutinho é dois. Dois. Aham. São dois. Forgados. Fala pra ele que eu não tô atendendo esse tempo. Ó, tô estacionando. Tô estacionando. Não tenho tempo. Urgente. É. Urgente. Urgente. Deixa de estacionar. Coloca work. Tipo, trabalho. É. Work. Boa, boa. Esse bis... Sabe? Esse covinha. Ele é pior que ela. Esse covinha. Ele é pior que ela. Liga, liga, liga. Ele falou pra eu ligar. Liga, 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 liga. Ai, Jesus. Pera. Ah, obrigado pelo normal. Como ele chama? Elua. Elua. Tudo bem. Conforme. Oi, bem. Não, mas tudo bem. Oi, tudo bem? Olha só, eu preciso que tu fale com o Flávio. Eu tô bem também. Mas aconteceu um BO aqui. Eu preciso que você fale com o Flávio, tá? Ele trabalha com o Elu. E deu um problema com o clipe aqui. E a gente tá precisando resolver. Tá. Eu vou passar pra ele, tá? Liga, qualquer. Oi. Alô. Oi. Isso. Tudo bem, Hudson? Tudo bom, prazer, pô. Prazer, Flávio. Ô, irmão. A gente passou aqui o clipe. Tava fazendo o normalize. E, cara... Cê tá me ouvindo ou não? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Pode falar. Tá. A gente tava fazendo todos os ajustes aqui no clipe, né? Meu irmão, perdemos o material. Certo. Perdemos o material, bicho. Puta, tá todo mundo aqui triste para um grande. Perdemos o material. Só pra você entender. Você entende de Final Cut? Sim, sim, sim. Sim. O que aconteceu? Eu fui renderizar. Primeiro, eu normalizei. Fui renderizar. A gente jogou o material. E deu pane. Eu falei, não tem problema. A gente tem um backup. Quando a gente foi no backup, meu irmão, tava zerado. Tava o arquivo quebrado. Que merda. Irmão. Que merda. Fudeu, irmão. Tudo bem. Cara, assim. Qual é a solução? Vamos regravar. Vamos regravar tudo? Vamos regravar, meu irmão? Tudo bem pra você? Não tem problema, meu irmão? Eu tô em Santos. Não tem problema. Eu mando um helicóptero te buscar agora. Não, não tô brincando, não. Tô falando sério. Onde pousa aí? Onde tem um heliponto mais próximo aí que você conhece que eu já peço autorização de pouso? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Você mora em que canal? Você mora em Santos? Não. Eu estou em Santos a trabalho. Tô indo agora jantar numa reunião, cara. Certo. Cara, eu vou mandar um helicóptero agora. Não vá nessa reunião. Por favor, cara. Eu vou precisar te buscar. Você tem condição de embarcar na praia? Qualquer coisa eu mando pousar na areia da praia. Você tá em que canal? A história eu tava acreditando. Agora eu já tô achando meio estranho já a parada. Irmão, não tô brincando. A gente precisa gravar urgente isso. Não é brincadeira, irmão. Ai, Deus. Não é brincadeira. Eu gostaria que fosse brincadeira. Juro, cara. Eu queria estar rindo com você, mano. Mas a gente tá em desespero aqui. Tá todo mundo chorando. Eu quero escutar a voz da Gia. Não, ela tava chorando aqui. Você quer falar com ela? Quero. Pera aí. Ele quer falar com você. Oi. Porra, Gia. Me explica isso direito. É sério. Tô indo pra uma reunião bem séria agora. Tá, olha só. Eu sei lá quem é esse Flávio, cara. E ele perdeu todo o clipe. E eu não sei o que fazer, mano. E agora eles tão querendo que a gente faça um clipe todo, tipo, se beijando. Tá, essa parte é boa. Mas o resto... Como assim? Você perde a parada e tem que ir agora? Eu não consigo subir agora, tá ligado? Tipo... Não, mas... O que a gente vai fazer? Sério. Mas a gente vai buscar de helicóptero. Eu não consigo subir agora. Do nada, assim. Mas depois... Sério, Hudson. Depois a gente te devolve aí. Mas, mano, não tem como, Gia. Tipo assim, uma parada importante pra mim aqui agora. Eu sei que eu fiz o clipe pra ti. É tão importante quanto pra você. Eu sei, mas... Estrela. Pô, queria que você entendesse pro meu lado também. Estrela. Não quer gravar. Estrela. Aí é foda. Não existe isso. Comigo não existe isso. Mas, tipo assim, ó. Eu posso... Estrela. Eu não sei que horas que vai terminar aqui. Aí é estrela, né? Aí não quer vir aqui gravar. Hoje não tem mais. Eu rasgo o contrato. É, estrela. Gente, não, sério. A gente pode conversar. A gente pode achar outra pessoa. Não, não, não. Estrela. Aí não deu. Aí... Aí... Aí fudeu. Aí... Não é questão de estrela, pô. É questão de, tipo... É os dois lados, tá ligado? Irmão, eu tô mandando helicóptero aí, irmão. Aí você tá de tiração no bagulho. Você tá ligado, irmão? Não é questão de helicóptero ou não. É questão de, tipo, compromisso, tá ligado? Não, 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 não. Tá indo helicóptero aí, irmão? Vocês teriam que esperar um pouco. Tem bastante cenas que dá pra fazer sem a minha presença. E aí eu faria quando eu chegar. Já fizemos, meu irmão. Já fizemos, é que ela tava chorando. A menina passou aqui chorando e não foi a minha culpa. Foi culpa do final cut. Sabe o final cut? Ai, Jesus. Mano, eu não sei o que eu faço, tá ligado? Ô, Hudson, eu vou mandar um helicóptero agora aí. Você tá subindo com a gente, beleza? Cara, agora eu não consigo. Posso falar uma coisa pra você, meu irmão? Não tem como. Aqui tem heliponto, aqui não tem nada, não tem, não existe isso. Irmão, posso falar uma coisa pra você ou não? Pode. Você tá no chupim da Metropolitana, esse é um trote. IH! Aêêêê! Ó o encontro chegando! Lá, 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 lá. Mano, eu tô enxotando, eu tô suando aqui, caralho. Estou suando, desculpa. Eu sou sor. Desculpa, desculpa, desculpa. Tá lá barranhão. Tá suando. Tá suando. Caramba, gente, pra que isso, mano? Desculpa. Foi sem... Não, foi minha culpa. Não foi bem minha culpa. Eu tenho uma vontade de chorar agora. Chora não, bebê. Desculpa, amigo. Eu acreditei pra caramba, em pontos não, mas aí eu tava começando a achar que era sério. Ele vai chorar porque não vai fazer mais o clipe beijando. Hudson. Tá bom, você tá perdoada, mas, mano, não faça isso comigo. Desculpa, amigo. Um beijo pra você, Hudson. Tudo de bom pra você. Um beijo, um beijo. Você é maravilhosa. Beijo, Hudson. Valeu. Boa. Do lado com sucesso. Ela pergunta quanto que ele quer. Vamos voltar aqui na Metropolitana. Voltamos. Esse é o Chupim na Metropolitana, Gianninha. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Obrigado. Eu tô muito feliz de estar aqui. A gente também tá muito feliz pela sua simpatia. Você é linda. Pela sua energia. Muito obrigada, você também. Olha, ajuda. Certeza. Não, não. Não, não. Eu tava ainda tudo que você não mentiu nenhuma. É. Nenhuma coisa. Você falou a verdade no tempo. Vai mentir. A beleza está nos olhos de quem vê. Olha que menina linda. Giana Nelo, uma salva de palmas pra Gianninha. Obrigado. Obrigada, gente. Pode deixar. Tudo de bom pra você. Quero agradecer. Então, Giana, quero falar da padaria Astro Rei. Alameda Joaquim, Gênio de Lima, 1033, Jardim Paulista, Instagram, Astro Rei Padaria, WhatsApp 9, 4380, 8017, que fez hoje o camarim da Giana, tá bom? Fechou. Domingo tem encrenca. Passa 19, 45. 19, 45. Aham. E quem vem na segunda? Gabi. O filho do Rodriguinho? Tem casa. O Gabi? Brabo. É mesmo? Que legal, gente. Caramba, que legal. Olha. Até segunda-feira. Segunda. Beijo. Um beijo. Bom final de semana. Bom final de semana. Cuidado, hein. Valeu. Tchau.